Aham Bagulho é sério, asa, deixa eu te falar Bagulho é muito doido, sabe, eu vou explicar Meu mano, tá ligado, tem a mania Algumas batalhas você ganha Só porque tu é mulher E você tá ligado, não rima nada com nada Eu vou chegar agora fazendo aqui na levada Que o bagulho tá doido, eu falo pra tu Eu vou chegar agora, tá aqui, tem a zona sul Meu mano, não vou nem falar besteira agora Vem no sapatinho que é rima que revigora Agora não, depois talvez Você tá ligado e não no asa agora Você vira freguês, mas calma Fistali é comum, o seu bugu é tão largo que passa Foda-se Na moral Eu vou fazer no fistalic instrumental Aí, você tá ligado, a rima é proposta Você vai falar nada com nada nos seus ataques Eu te mato na resposta Boa noite, rapaziada, vem Então se liga meu parceiro, hoje tu tá sem ideia Não é porque eu sou mulher, é porque eu cativo uma plateia Tá ligado, meu parceiro? Minha rima é verdadeira Aqui é quem faz melhor Aqui é quem faz de primeira Você sabe que o freestyle, mano, é em cima do beat Você falando sozinho, mano Nem faz o beat Você sabe que seus filhos são boas ou ruins Mas eu falo, mano, aqui o que é melhor pra mim Eu não preciso criticar sua aparência Porque eu tenho consciência que na verdade ela é lixo, mano Tenho certeza do que você tá falando Tentando me esculachar Quem sabe Deus se lhe declara lima, então não tenta Você sabe, mano, que aqui tu se ausenta Isso aqui é história e meu rap se aposenta Você sabe que se bater de frente tu tá fudido Isso aqui é um jogo, mano, e hoje tá perdido É, não preciso nem de dois rounds Te ganho só no primeiro Porque isso aqui é sangue de que é freestyleiro E você sabe que eu não paro Vou seguindo agora em cima do beat no embalo Você sabe, mano, que hoje eu te mato na resposta Você vai chorar pra caralho falando Mike bosta, Mike bosta E eu perdi pra essa mina Você tá ligado que pegar no mic é pura adrenalina Você sabe, né, mano, que isso aqui é diferente Vou seguindo no embalo, seguindo na minha mente Porque de que só implor eu tenho Eu venho Mostro pra você que a verdade é aquilo que eu tenho Vou mostrando pro condom o meu talento Se você não sabe que é isso aí Eu só lamento Porque sua rima é bosta e você é pior ainda Você tá ligado, mano, que a minha história é linda Você sabe muito bem como que é o bagulho é louco Você sabe, mano, que hoje eu chego te atacando de novo Se você pegar no mic tu vai falar um monte de merda Sabendo que somente é calma, por isso que é lenda Você tá ligado, mano, que eu não vou parar Eu vou pegar no mic o dia inteiro E até mesmo vou te gastar Caralho Você cativa pra ter um verso comum Ele só grita pra você porque você fortalece pra cada um Aí, você tá ligado Oi, vem no sapatinho no verso que é improvisado Irmão, na moral Oi, na levada Que que eu disse no primeiro? Não falou nada com nada E mesmo assim E sempre vai ser assim Eu vou chegar na bola do início até o fim Que você tá ligado, tu Tá na pista Salve para a áudio, permuda capoeirista E você tá ligado, na moral Só que tu rebola o pandeiro na porra do mirimbão Aí, na moral Parceiro Vem no sapatinho, tá ligado no verso que é verdadeiro Aí, na moral, um sapatinho É capoeirista Ela cai na rola no moto aqui Aí, olha o mano, meu mano Vem com o MC Dog, tá ligado Pesado, ele é bem insano Caralho 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 Escuta, na minha esquerda aqui Tá me aliado Fortalecimento do mundo Todo mundo conhece Sarra do Dog Barulho que gostou da Rimeira Freestyle Da minha Asi Dog MC Dog Dog Tá confirmando Asi